Os ocupantes dividiram a área em lotes de 8 metros por 15, onde ergueram pequenas casas de madeira e colocaram alguns móveis. Muitos moravam no entorno, em residências alugadas. Outros dividiam terreno com os pais e hoje buscam ter o seu próprio canto. É o caso desta família. A dona Sirlene Neves, na verdade, não mora aqui nesta área, e sim numa região bem próxima. Mas ela veio aqui para dar um apoio à filha dela que está à procura de casa. Como é que está funcionando isso, dona Sirlene? É, no caso, a gente está aqui para apoiar eles, para limpar a área, para dar força, porque eles estão ameaçando de tirar eles, né? Então a gente está aqui porque eles precisam. No caso, eles estão precisando desse lugarzinho da casa. No caso, não são só uma filha, são quatro filhas. Tenho certeza que eles vão conseguir, porque foi assim que eu consegui a minha também. Espera daqui para frente. Eu espero ter minha casa própria e adquirir as coisas agora. Ainda tem casas em fase de construção, como a da Priscila, de 24 anos. Com um salário de 860 reais que ganha como atendente de restaurante, o orçamento fica apertado para pagar um aluguel de 450 reais, mais luz e água. Ficou bastante apertado, não sobrava dinheiro para nada, né? Às vezes até falta de coisas em casa para comer, coisa e daí resolvi vir para cá, né? Na manhã desta quarta-feira, o Departamento Municipal de Habitação entregou um pedido oficial de desocupação da área. As famílias, no entanto, pretendem permanecer, na expectativa de que a Prefeitura doe terreno para que elas possam morar regularmente. Esse terreno aqui faz dois anos que ele foi doado pela União para a Prefeitura. E foi doado basicamente para fazer a habitação. Isso não foi feito projeto nenhum. Então a gente se motivou e já que o projeto não saiu do papel, a gente botou a mão para fazer esse projeto. A gente não tem para onde ir. Aqui está todo mundo motivado e vai ficar aqui. A gente só sai daqui com outro lugar ou a gente quer ficar aqui mesmo. Segundo o diretor do DEMAB, Marcos Botelho, a área doada pela União em 2009 e oficialmente registrada pelo município em 2013 é destinada para a construção de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Se os ocupantes não se retirarem nos próximos dias, medidas serão tomadas. Infelizmente, nós já tentamos uma conversa amigável, não houve solução. Nós tentamos dissuadí-los até inclusive deixar a área e vir até o DEMAB para que a gente pudesse trabalhar a questão habitacional deles. Eles não aceitaram. Então nós nos colocamos na situação de ter que ingressar com ações judiciais e ação judicial. E quando sair o mandado de reintegração da área, possivelmente entraremos em contato com a Brigada Militar para que nos auxilie na retirada das famílias.